Galera, a AMC encomendou um episódio piloto baseado no GB Preacher, do selo vértigo da DC Comics. Preacher conta a história do ex-pastor Jess Custer, que se envolve com o sobrenatural e, por causa disso, acaba esbarrando em um dos personagens mais legais já criados para as histórias e quadrinhos, que é o Cassidy, o vampiro beberrão e porra louca do mundo de Preacher. Ele que foi apresentado ao ex-pastor pela ex-namorada, que é a Tulipa, que possivelmente estará também na série, que será escrita por Seth Rogen e Ivan Goldberg, de Superbad é hoje. Cara, tomara que esse episódio piloto passe no crivo da galera que vai assisti-lo para que ele vire uma série e que entre logo na programação da TV. Cara, Constantini tá aí, é uma série muito legal, apesar de ter alguns haters, ela é legalzinha. Poxa, entrou na bolha do cancelamento, escapou ilesa, tá suspensa, porém pode ganhar uma segunda temporada. E tomara que venha aí mais uma série baseada no seu vértigo da DC Comics, que é uma das coisas mais legais que você encontra para o público adulto nas gibiterias e bancas de jornais do país, cara. Não deixe de se inscrever no nosso canal e nem de curtir nossa fanpage no Facebook. A gente se vê amanhã.